Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a própria Priscila veio aqui para a gente brincar de contar. Nessa semana está indo algumas atividades para vocês de continhas, continhas de mais, continhas de menos. E nós já estudamos sobre as continhas de adição e subtração, certo? Então, aqui eu vim ensinar uma maneira bem facinho de nós fazermos contas. Vocês sabem que vocês podem contar com os dedos, certo? Mas hoje eu trouxe outros dedos para vocês contarem. Olha só o que eu fiz aqui para vocês contarem. Uma mão. Então, eu trouxe uma mão e a outra. Nós temos duas mãos feitas de papel, está vendo? E nós vamos contar com essas mãos. Vamos lá? Estão preparados? Então, vamos começar a nossa conta. Então, vamos lá. Para nós começarmos a fazer as nossas continhas, nós vamos começar pela adição. Para fazer a adição, os nossos dedinhos têm que estar abaixados. Então, vamos abaixar todos os dedinhos para fazermos as nossas adições. Então, aqui ó, meus dedinhos estão abaixados. Então, vamos começar. A primeira continha que tenho lá, ó. Três mais quatro. Quanto será que é três mais quatro? Vamos somar? Um, dois, três, três, três. Mais, mais quantos mesmo? Mais quatro, então. Mais um, dois, três, quatro. Então, vamos contar quantos deu três mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo. Três mais quatro é igual a sete. Próxima continha. Baixa os dedinhos. Vamos lá na nossa próxima continha. Quatro mais quatro. Quanto será que é quatro mais quatro? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Então, quatro mais quatro é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro mais quatro é oito. Isso mesmo. Agora, nós vamos fazer continhas de subtração. Ah, e o que é continha de subtração, Pró? As continhas de menos. E para fazer as continhas de menos, nós vamos deixar os dedinhos levantados. Vai ser o contrário agora. Todos os dedinhos em pé. E vamos lá fazer a nossa continha. Oito menos dois. Quanto será que é oito menos dois? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só oito dedos que eu quero, né? Então, eu tenho oito dedos. Oito menos dois. Tá certo? Então, eu vou tirar o dois agora. Menos dois. Um, dois. Oito menos dois dá quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito menos dois é seis. Vamos lá para mais um. Sete menos quatro. Quantos dedinhos tem que ficar em pé? Sete. Então, vamos deixar sete dedinhos em pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dedinhos em pé. Menos quatro. Vamos tirar quatro agora. Um, dois, três, quatro. Quantos dedinhos sobraram? Um, dois, três. Então, sete menos quatro é três. Mais uma subtração agora. Dez menos seis. Quantos dedinhos vão estar em pé? Dez. Então, todo mundo lá. Levanta os dez dedinhos. Vamos levantar os dez dedinhos. Vamos ver se tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dedinhos. Menos seis. Então, tira seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, dez menos seis é? Um, dois, três, quatro. Muito bom. Que legal. Isso mesmo. Vocês podem fazer as mãozinhas aí na casa de vocês para ajudar nas continhas. É só colocar a mão de vocês em cima de um papel, desenhar e recortar. Aí vocês podem usar para fazer as continhas. Combinado? Beijinhos e boa atividade para vocês.